Eu estou aqui com o pessoal do Chromossomo Nerd, pessoal lindo, bonito, que faz um sitezinho muito da hora de notícias geeks em geral. Quem já assistiu Bastardes Inglórias, tem aquela brincadeirinha que o pessoal faz um personagem num postiche, com caneta assim, e o cara vai lá e bota na testa do próximo, e esse próximo tem que tentar adivinhar o personagem fazendo pergunta dele mesmo. Então eles vão decidir um personagem pra mim, eu sou um ser humano? Não. Não sou um ser humano? Não. Tá. Eu sou do planeta Terra? Não. Caramba, mas eu já visitei o planeta Terra. Não. Puta que pariu. Já? Eu posso dizer que eu sou um alienígena? Não. Não. Cacete, velho. Eu sou de outro planeta. Bom, eu não sou do planeta Terra, certo? Isso. Mas, então, eu não pertenço a outro planeta. Eu pertenço a alguma outra coisa que não seja um planeta. Eu acho que pertence a um planeta. Eu sou do espaço, eu fico viajando no espaço, é isso? Não. Sou da Lua, da Estrela? Não. Puta que pariu. Tá. Beleza. Eu tenho um sexo. Ou sou hermafrodita? Tenho. Tenho. Sou do sexo masculino? Sim. Beleza. Tá. Eu tenho algum cargo notório? Todo mundo olha pra mim e fala, ah, beleza. Sim. 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 Eu sou do bem? Eu sou vilão? Não. Sou vilão? Sim. Tá parecendo o chá mesmo, velho. Eu pertenço a algum universo de heróis, tipo Marvel e DC? Não. Eu pertenço a algum filme? Não. Sim. 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 Tem um filme? Não. Sim. Não. Sim. 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 Deve ter um filme, só que não deve ser a obra mais importante? Sim. Sim. Eu sou de um seriado? Não. Não. Um desenho, uma série de desenho animado? Não. Uma HQ? Não. Um livro? Não. Não. Caralho, velho. Vocês são muito filha da puta, velho. Bom, tem um filme. Eu sei que tem um filme. É um bom começo, hein? É a única coisa que eu sei até agora, velho. Eu sou casado? Não. 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 Tenho filho. É, tem filho. Você quer perguntar agora, tem filho? Tem. Tá. E... Ah, uma pergunta importante. É, dá pra saber a minha idade? Eu sou um cara velho, eu sou... Não. Não dá pra saber a idade? Não. Não. Tá. Eu tenho uma forma humanoide, assim? Não. Sim. Não. Humanoide, tipo, cabeça, braço, tudo. Ah, sim. 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 Mas não parece humano em nada. Não. Ah, eu sou um pokémon? Não. Eu sou um animal? Sim. Que meio? Eu sou inteligente? Eu tenho raciocínio? Sim. 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 Eu falo? Sim. 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 Nessa obra, chamaram um dublador, sei lá, pra me dublar. Nossa. O quê? Não tem, né? Sim. Ué, se é um pokémon, alguém fica lá. Não, é um pokémon. Não sei se fosse. O cara tá ficando nervoso aí. Eu sou de um jogo? Sim. Aê, porra, caralho. Eu sou da porra da Nintendo? Sim. Mano, vocês vêm e foram lá. Vocês tão mexendo com as minhas mágoas. Sim. Eu sou de uma saga famosa, obviamente. Sim. Eu sou da saga do Mario? Sim. Sim. Eu sou vilão, né? Sim. Eu sou o Bowser? Sim. Eu pensei que ele ia falar o Mario. Sim. Com Перera. Eram. Com